Fala galera, Alex Moro quem fala, efeito empreendedor na área. O vídeo de hoje é muito especial. Eu recebo que muitas pessoas reclamam, ficam reclamando, reclamando, que tá difícil, que as vendas caíram, que o mercado livre é injusto, que não sei o que, que a trade dá problema, que o bling, que nota fiscal, que fornecedor. Ano passado, de 2018, eu conheci o Junior. O Junior, ele é uma pessoa especial, e ele falou que através dos meus vídeos, ele começou a vender mais na internet e tudo mais. E a gente se aproximou, me aproximou do Junior, falei, Junior, quer gravar um vídeo, cara? Ele aceitou na boa, e assim, esse vídeo que eu gravei com o Junior, vai inspirar muita gente. Então, cara, você que tá reclamando, você que tá dando desculpa, contando historinha, que tá difícil, veja esse vídeo e deixa um comentário. Legal? Deixa o comentário aqui, que eu vou ler todos os comentários. Bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Alex e Moura, quem fala? E olha quem eu encontrei. Qual é o Junior? O Junior, o Junior, cara. Ele é o vendedor de marketplace, assim como todo mundo. Ele falou assim, Alex, ano passado a gente conheceu, né, Junior? Oi. Ano passado o Junior falou pra mim assim, Alex, você me ajudou a vender online, eu, todo mundo, quem tem quem segue, e o Junior falou assim, cara, o meu e-commerce tá engatando, tá engatando, tá indo, né? Junior, fala pra mim, como que tá agora o teu e-commerce? O que você tá fazendo agora? Eu tô vendendo, é, a abertoridade e o graça de graça a você. Show. Show. Eu aprendi com você a fazer a vida na show. Eu não sabia muito que era a vida na show. E graças a você, eu vou sair em golpes, que tentaram me aplicar no Mercado Livre. Júnior, você sabe o que é legal, cara? Você tá vendendo W2W, aprendeu a integrar, tá no Mercado Livre também? Tô. É concorrência difícil lá, né? É, muito. Cara, muitos falaram concorrência difícil, não sei o quê. O Júnior aprendeu como não cair no golpe. Cara, o Júnior tá aqui e ele tá fazendo. Olha pra onde ele tá. Ele veio aqui e fez, né Júnior? Cara, obrigado, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço, tá? Toca aí. Bora vender, dá um abraço. Bora vender aí galera. Bora vender. Eu queria perguntar pra você, cara. Por que você não tá aqui? Por que você não vem pros eventos? O Júnior tá aqui, cara. O Júnior poderia... Não cara, eu não posso vir pro evento porque eu tenho algumas limitações. Eu poderia dar desculpa. O Júnior poderia dar desculpa que é difícil pra ele, cara. Qual a sua desculpa? O Júnior tá aqui e tá fazendo. Beleza? Então, Júnior, manda um abraço pro pessoal. Eu quero uma abração, galera. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Fechou. Tão muito boas. Fechou. Valeu, valeu. Bora vender. Bora. Tchau, tchau.